É isso aí, estamos em live Hoje aqui para falar sobre um instrumento bacana Tem o irmão Wendel que trouxe um instrumento para mim Ele está comigo aqui E trouxe um instrumento bacana que eu acho que é legal compartilhar com vocês Para quem às vezes tem um C300 Ou quer pegar um instrumento melhor Tem instrumentos aqui muito bacana Foi já ajustado pelo Roger, aberto o alemão As madeiras ático, muito bonito instrumento Acho que vale muito a pena É uma grande oportunidade para quem quer um instrumento E na descrição do vídeo tem um contato do irmão Wendel Já entra em contato pelo WhatsApp Já pergunta como que é Só deixa o like aí Se você deixar o like, esse vídeo vai ser propagado E aí é uma ótima oportunidade para quem quer um instrumento bacana O espelho em ébano, ébano de alta qualidade Escravelha, é um instrumento muito legal Vou tocar um pouquinho para vocês verem Conferir esse instrumento aí, bacana Que legal, a gente tem 33 pessoas Então lembrando que o contato do irmão Wendel está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo Já tem um WhatsApp dele lá entre o contato, tá? E também tem as informações do... toda a descrição do instrumento, né? Que é um instrumento de procedência Tem que ter cuidado, viu, pessoal? Na hora de comprar Às vezes é um instrumento mais barato lá, etc Mas tem que saber a história Entre em contato com o irmão que ele vai explicar Toda a história do instrumento Isso que é legal, né? Às vezes não ter só um instrumento por ter Mas conhecer a história daquele instrumento Qual foi o processo que ele teve Os ajustes que foram feitos Isso é muito bom, muito importante Muito importante mesmo Então já deixa o like aí, ó Estão 45 pessoas na live 46, só 7 likes Deixa o like aí, tá? Desabenço Então eu vou tocar um pouquinho para vocês verem o som dele Depois eu mostro mais detalhes E uma coisa que eu identifiquei quando ele trouxe aqui para mim O Wendel está aqui, viu? Mas ele não quer falar, está de boa, está tranquilo Mas é uma coisa que eu identifiquei de cara O grave dele, que é muito legal Principalmente quando os irmãos às vezes vão tocar O baixo, na maioria das partes Na igreja, principalmente É legal ter um grave encorpado Isso é muito importante Ter um grave, né? E é uma coisa interessante Vamos lá, ó Olha, eu acho que ele vai reverberar bem, né? O som, né? O som, né? Eu vou pegar o Inárico pra gente tocar um baixo pra você sentir como fica, né? Beleza? Amém? O pessoal já tá entrando na live, que legal! Já deixa o like aí pessoal, dos abençoes! 56 pessoas na live, que legal! Bacana! Diego! Benê Elétrica! Oséia, amém! Adriana, amém! Luiz Otávio, amém! Dos abençoes! Raquel! Eu amo o som que sai do instrumento! Amém! Catiele, Ribeiro, lindo ele! Lucas, amém! Walter, grande Walter! Tatiel já falou muito bom! Juca, Maciel! Então, quanto custa? Negocia com o Andrew, tá? Entre em contato! Negocia com ele aí! Tá bom? Só tô fazendo uma ponte aqui, mas quem não gostei é o Andrew, mas vale muito a pena, viu pessoal? Muito legal o instrumento! Se não fosse bacana, não ia compartilhar não! Mas fica questão de fazer a live falando desse instrumento que é uma ótima oportunidade para quem quer tocar de instrumento! Às vezes você tem um C300 que é um instrumento top de linha com preço justo! Entre em contato com o nosso irmão Andrew! Aê! André Silva! Marco Vasconcelos! Fernando! Opa! C300! Giovanni, amém! Lucas! Então eu vou pegar o Inário para tocar um baixo nele, tá? Para vocês terem uma ideia de como fica o instrumento, tá bom? Lucas Santana! Pode ser o 454? Onde está o contato? Ele tá na descrição do vídeo! Só olhar na descrição do vídeo e você vai ver o contato dele! Já tá de cara primeiro! Tá? Ele já tem um WhatsApp dele! Só entrar em contato com ele! Já entra logo! Ele tá aqui! Comigo! Mas pode já entrar em contato aí! Que ele vai responder! Todas as perguntas aí! Se tiver dúvidas também! Se tiver dúvidas! SãoAU14366! Vamos fazer o 454 primeiro! Sentir o baixo desse instrumento! Depois eu vou mostrar os detalhes dele! Falar um pouquinho os detalhes! Deixa o seu like aí pessoal! Tá bom? Deixa o like aí! Então vamos lá! João Passa! Amém. 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 E aí pessoal, gostou? Gostaram do som dele? Muito legal o instrumento, tá bem equilibrado, tá bem bacana. Lucas Aguiar, se ela tem uma boa resposta, realmente. Arthur, valeu, obrigado Arthur. Lucas aí conhece, valeu. Beleza Arthur, você. O Max falou para tocar a suíte da 4ª partitura aqui, tá? É que eu não vou lembrar de cor. Mas não é assim, né? Tá? É, gostaram pessoal? Então agora vamos ver um pouco do agudo dele, né? Não tá funcionando o WhatsApp dele? Acho que tá sim, viu? É DDD11, né? DDD11, tá? Entre contato, tá? Manda uma mensagem. Vamos ver agora um pouco do gráfico, do agudo dele. Ele tem um agudo doce, né? Forte, ao mesmo tempo tem um som aveludado, né? Porque, às vezes, a gente pega que eles vão ser que tem um som muito estridente. Acaba irritando, né? Você toca uma, duas horas... Mas é legal que tem um som mais doce, né? Eu acho que é legal que eles são os harmônicos, né? Muito bom isso aí. Um violão sério, isso é um ponto muito positivo. Tá bem equilibrado. Uma coisa que eu tava testando antes aqui também. É as quintas, né? Porque, às vezes, a gente usa muito as quintas. E ela encaixa certinho. Tem violão sério que você tem que ficar ajustando aqui a quinta. Pra lá e pra cá o dedo. Mas aqui, ó. Dá? Não precisa ficar virando muito o dedo, né? Já encaixa. E aí fica muito mais fácil você tocar. É muito mais fácil afinar, né? Uma coisa que eu percebi no instrumento. É a facilidade também de você conseguir tocar. Uma coisa também muito positiva no instrumento. Né? É muito fácil você tocar. Já tá bem ajustado aqui as cordas. Não tá muito alto. Então, aí mais informações. Entra em contato com o Andrew. Que ele vai te explicar sobre o instrumento. Sobre a história do instrumento. Né? Ó, pessoal. Quero. Ah, Bruna. Quero. Me dá de presente. Ih! Esse aqui tá vendo, hein, Bruna. Toca libertango. Tchau. 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 E aí. Isso aí. Isso aí. Você tá chegando bem, hein? Pessoal, o áudio, o vídeo. Como que tá? Toca o tenor no 4 em 4 Toca o tenor no 5 E aí pessoal, tá chegando bem? Então, entre em contato com o Wendel, que tá aqui na descrição do vídeo, tá o contato dele, tá toda a descrição do violoncelo, que aí ele vai te passar maiores detalhes de instrumentos. Por enquanto eu tô experimentando, instrumento muito bonito, esse tampo aqui é de abeto alemão, ó o verniz, muito bonito. Jorge Silva fez todo o trabalho, né, porque quem não conhece o Jorge Silva, é fantástico, né. Tá tudo bem legal, tem até o rabicho aqui, né, que não é de metal, esse aqui, de Kevlar, né. Dá uma sonoridade muito bacana. Bem rajado, instrumento. Verniz é fome do Roger Silva. Verniz do Roger Silva, hein. Muito bonito, instrumento. As caravelhas aqui, gacha de caravelhas. Então, pra quem quer um instrumento top, fala com o Wendel, entra em contato, tá. Pedir mais um e nem vão... Ô pessoal, deixa o like aí, viu, tem 65, porque é legal, 65 pessoas na live, mas só tem 23 likes. Será que vocês não gostam, não deu gostando do vídeo, não? Brincadeira, né, pessoal. Se não gostar, pode deixar o dislike também, fazer o quê? Às vezes a gente não gostou, tá. Mas deixa o like aí pra ajudar a gente, tá bom? Desabéns sobre vocês. Então, entra em contato com o irmão Wendel, que tá na descrição do vídeo. É um instrumento muito legal pra quem, às vezes já tem, tá cansado lá do ídolo. Que é um instrumento mais top, então o próximo passo é um instrumento dessa categoria. Já é uma linha profissional. Ô Vinícius, tudo bom, Vinícius? Já é uma linha bacana. Ô, obrigado pelo like. Ó, agora aumentou 41 likes, que legal. Então, pra quem quer um instrumento top de linha, é uma grande oportunidade de estar adquirindo. E mais do que isso, um instrumento que tem procedência, tem toda uma história. Não é um instrumento que você achou no LX aí, aí compra e não sabe o que, né? Isso é complicado. Agora, e tem o Mawendel antes de falar. Converso com ele há muito tempo, mas a gente não se conheceu pessoalmente. Ele veio hoje aqui, né? Eu não vou mostrar aí porque ele não quer aparecer, viu? Só mais. O pessoal já começa a perguntar. Ah, quero ver! Né? Vamos ver aqui, estão pedindo. Ó, já perguntou aí. Boaz, você recomenda comprar um avionselo pela internet? Então, tem alguns poréns que comprar pela internet. Você não sabe como vai estar o instrumento, se vai estar bem construído, né? Se você comprou, você vai ter que levar no Lutia pra ajustar, né? Você vai ter que levar, não tem jeito. O mundo não vem ajustado. Até porque quando você compra pela internet, ele vem todo desmontado. Você tem que levar no Lutia pra fazer todas as revisões. As vezes vem aí o instrumento torto, aí você tem que devolver pra onde você comprou. Se você comprar de loja. Que já, infelizmente, acontece isso. Agora, quando você já vê o instrumento sendo tocado por alguém, ou já conhece, ou vai pessoalmente. Inclusive, uma questão do Wendor, ele entrega em mãos os instrumentos pra pessoa ter toda a segurança. Entendeu? E isso é muito importante. Então, pediram mais um hino? Vamos ver. 2, 4, 8. Daí, depois eu toco o Canon, tá? 2, 4, 8. Vamos ver. Não perde o hino difícil não, pessoal. Se o pessoal pega um hino difícil com o bemol, aí fica difícil pra mim. É, quem já entrou em contato com o Hendo aí já, anota só o WhatsApp dele. Ó, é, glória, glória, aleluia, sim, tudo. Jesus. Tocar a melodia, né? É bonito sim, né? É bonito sim, hein? Amém. 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 Muito bonito, não é assim, né? Grande Cris, tudo bom? Pessoal, não vou conseguir tocar todos os hinos. São bastante pedidos. Graças a Deus, né? Que tem os pedidos. Mas... Pediram o Keno. Lembro que pediram o Keno aí, né? O baixo do Keno. Ele já confere um baixo de instrumento. Olha o grave que legal. O Lucas já falou que tem um agudo lindo. Um... 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 Então é muito fácil de tocar, muito tranquilo, as cordas estão bem equilibradas, porque as cordas não estão altas ou baixas e ao mesmo tempo não trasteja o som, você força o som e a corda não baixa no espelho, né? Olha que legal, as quintas, né? Muito bem Welton, obrigado pela disporção, tem a palavra, tá ótimo Obrigado, Welton E aí 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 Agora são Uma e pouco Uma e vinte e cinco, uma e vinte e seis Tá bom? Mas deixa o like aí, compartilha esse vídeo Que Deus abençoe vocês Vamos encerrar com um bar? 321? Vamos ver o 321 Depois a gente toca um bar pra encerrar, tá bom? Não vou conseguir atender Todos os pedidos, tá? Mas Muito obrigado, breve a gente vai fazer Outras lives aí, tirando Ah, se der, a gente faz live do casamento Vamos ver 321 Então entra em contato Com o irmão Andrew aí, pra estar adquirindo Estrancelo, muito legal Instrumento pra quem? E ele tinha me comentado Que ele aceita, às vezes ele pode aceitar Dependendo da proposta, ele pode aceitar Um instrumento pra uma entrada Se o outro tiver o Ô, rumo aos cem mil inscritos, ô Obrigado hein, desabençoe A pessoa tá precisando de um Elgar aí Não sei tocar, só sei o começo, ó Humo aos cem mil inscritos, ô luz bão, luz bão, luz bão, luz bão e o Ó, Bendito Seja dos Videntes Já gravei esse hino, quem já viu esse hino O 321 É muito bonito, né? O 321 Vamos lá, so baixo Ah, muita gente já me perguntou sobre isso Que tem duas vozes, que é uma oitava Aí que eu faço, ó Eu posso tocar o Mi com o terceiro dedo ou o segundo Depois o Mi aqui Acho que o terceiro é melhor E o outro Mi grave com o Pogá Aí gerando uma oitava Porque eu fiz isso no vídeo, inclusive Né? Dó E oi? Não é? E oi? E oi? E oi? E oi? E oi? E oi? Resolve bem, né? Que a oitava aqui, como tem a oitava no baixo, seria uma opção para fazer. Porque às vezes você escolhe ou faz aqui ou faz aqui, né? Mas é possível fazer as duas. Fica bacana, o resultado é legal, que a oitava aqui com o capotácido, né? Então, a nota de cima, eu toco com o terceiro dedo, o Mi, e veio com o polegar aqui e o Mi aqui embaixo. Eu tenho um vídeo no canal, procura aí, aulas de dicas na playlist, que fala sobre o capotácido, só para você pegar mais ou menos como funciona o capotácido, tá bom? Faz live 24 horas para a gente assistir no feriado. Valdermir, grande Valdermir, Ricardo, Raquel Fernandes, tudo bom, Raquel? Ó, já viu, o João Pedro já viu. Desambém sou eu vocês, eu vou ter que encerrar a live, tá? Tá normal o vídeo para vocês ou tá invertido? Porque parece que tá voltando ao normal, hein? Ronaldo, se prende na quatro meses, que legal. Que Deus tenha piedade desse ser que Deus desligou. Ó, pessoal, dá o like aí. Dá o like aí. Vamos descobrir quem Deus deslike. Vamos que vai acordar... Não, é não, maldade não. Deram o deslike e chamam o Bolsonaro. Ai, é. Vocês são... Agora vamos encerrar com o bar. Eu vou tentar tocar a Switch 3, o Prelúdio, tá? Vamos ver se eu lembro, faz tempo que eu não toco, tá bom? Obrigado, Cris, pelo like, Deus abençoe. Vamos encerrar com o Switch 3, tá? Vocês vão ver que funciona super bem esse Velocelo. Só não sei se vai funcionar a minha memória. Tá bom? Mas eu vou tentar tocar o Switch 3, o Prelúdio, para encerrar a live, tá? A ideia desse vídeo é divulgar o instrumento do Irmão Engel. Instrumento bacana. Recomendo, tá? Na descrição do vídeo tem o contato dele. Entra, contato. Tô repetindo, eu repito bastante vezes, pessoal. Porque às vezes o pessoal entrou agora. Eu repito, tá? Por isso que eu repito bastante, etc. Então, na descrição do vídeo tem a descrição do Velocelo e também tem o contato do Irmão Engel, que tá vendendo o Velocelo. Aí você negocia direto com ele, conversa. Ele conta a história do Velocelo, que tem toda uma história, é tudo, tá? Foi ajustado pelo tia Roger Silva, que eu gosto muito do trabalho do Roger. Sou suspeito que fala, gosto muito. Tem o Velocelo do Roger. Então, o Roger fez todo esse tampo aqui do instrumento. Enfim, é muito legal. Então, vamos lá. Switch 3, o Prelúdio da Switch 3 de Bach. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 É isso aí. Ô Gabi. Grande Gabi. Tudo bom? Como você tá? Gabi toca veloncela pessoal. Gabi do interior de São Paulo. Ô maluto. Bom. Entre em contato com Angel. Tá? Tá na descrição do vídeo. Tem o todo descrição do meu céreo também. Entre em contato com dele. Entre em contato com ele. Pra saber os valores. Certo. O pessoal já comentou aí. Que tá com o Mauro Calixto. Sim. Tá com o Mauro Calixto. Imagina colocar umas cordas melhores. Vai soar muito mais. Com certeza. Tá? Então é isso aí pessoal. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Que se você não tem interesse. Mas se alguém tá precisando de um instrumento melhor. Um instrumento top de linha. Tá? Entre em contato. Vou encerrar essa live. Até porque daqui a pouco tem em casamento pra tocar. Tá? Tá bom? Mas Deus abençoe vocês. Obrigado aí. Pelo like. Deus abençoe. Entre em contato com o Andrew. Que tá na descrição do vídeo. Tá? Conversa com ele. Sem compromisso nenhuma. Nota o whatsapp dele lá. Cancela o casamento. Não pode. Tem que trabalhar. Deus abençoe Gabi. Fica com Deus. Deus abençoe você. Cris. Cris. Raquel. Que é Gabi né? Ele e Alesson. É isso? Cris. Deus abençoe. Obrigado Cris. Deus abençoe você. Danilo. Deus abençoe. Conta YouTube. Deus abençoe o Eriton. João Paulo. Enfim. São bastante pessoas. Obrigado aí viu. Compartir esse vídeo. Deus abençoe vocês. Tem uma ótima sexta-feira. Que é praticamente é um feriado. Feriado promulgado né. Lucas. Acabou Luca. Vou ter que encerrar. Mas. Deus abençoe vocês. Então entrem em contato com o Endel. Que estava em Desbroncelo. Ele trouxe hoje aqui. E eu gostei muito do Desbroncelo. Que eu quis compartilhar com vocês aí. Nessa live. Eu vi para vocês conhecerem o instrumento. Se der eu faço live o casamento. Tá bom Danilo? Tá bom Daniel? Né. Deus abençoe. Então fica com Deus. Até mais. Grande abraço hein. Valeu. Fernando. Érico. Fernando. Eu quero que esse dia. Comprou minha aula né. Depois eu vou estar falando. Gravando vídeo. Falando sobre a aula online. Quem que as vezes a pessoa quer uma aula online. E diferente pelo Skype é legal. Só que. A aula online. Por vídeo. Eu acho melhor. Porque a pessoa tem acesso a aquele vídeo. E acessa sempre para. Então o que acontece. O aluno. O aluno envia um vídeo. De até 10 minutos tocando. Fazendo perguntas. E eu gravo uma aula específica para esse aluno. Né. Quem quer saber mais. Depois entra em contato. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Né. Michel Santos. Vem qualquer dia tocar. Tá. E Deus abençoe com vocês. Obrigado aí. Deixa o like. Tá. Fica com Deus. Grande abraço. Até mais. Boa tarde. E bom almoço. Pequeno almoço ainda. Haha. Valeu. Tchau. 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 Tchau.